Tudo lá fora, escuro está Mas com Cristo eu posso caminhar Minha vida Ele salvou Minhas culpas Ele levou Mundo perdido, mundo sofrido Ele veio para te salvar O seu sangue Ele derramou Somente para te salvar Quando perdido no Cristo Que estava crucificado Padecendo por mim Minha alma Minha alma chora Meu coração se alegra Hoje ando na luz Hoje sou de Jesus Hoje ando na luz Tudo lá fora, escuro está Mas com Cristo eu posso caminhar Minha vida Ele salvou Minhas culpas Ele levou Mundo perdido, mundo sofrido Mundo perdido, mundo sofrido Ele veio para te salvar O seu sangue Ele derramou Somente para te salvar Somente para te salvar Minha alma Minha alma Minha alma chora Minha alma chora Hoje ando na luz Hoje ando na luz Minha alma Minha alma chora Minha alma chora Mundo perdido, um you Minha alma chora Vem cantar comigo Uma nova canção Vem, vem e falar que Jesus Ele é salvação Minha vida salvou Minhas culpas Ele levou Vem cantar comigo esta canção Vem cantar comigo Uma nova canção Tem que falar que Jesus Ele é salvação Sinta Cristo ao teu lado Ele é o perdão Vem cantar comigo esta canção Vem cantar comigo Vem cantar comigo Uma nova canção E falar que Jesus Ele é salvação Ele é a luz Que brilha na escuridão Vem aceitar a Jesus E terá perdão Vem aceitar a Jesus E terá perdão Vem cantar comigo esta canção Vem cantar comigo esta canção Vem cantar comigo esta canção Quanta gente sofreu Sem saber qual a razão Quanta gente se perdeu Sem encontrar a solução Vamos, vamos, vamos Alarque Cristo ao Salvador Vamos, vamos, vamos Dizer que Ele é a solução Vamos, vamos, vamos Alarque Cristo ao Salvador Vamos, vamos, vamos Dizer que Ele é a solução 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 Quanto jovem Perdiu Sem a saída Encontrar Vem cantar Que Cristo salva Que Cristo salva Que liberta o pecador Que liberta o pecador Vamos, vamos, vamos Falar que Cristo é o Salvador Vamos, vamos, vamos Dizer que Ele é a solução Vamos, vamos, vamos Falar que Cristo é o Salvador Vamos, vamos, vamos Dizer que Ele é a solução 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 Vamos, vamos, vamos Falar que Cristo é o Salvador Vamos, vamos, vamos Dizer que Ele é a solução Vamos, vamos, vamos Falar que Cristo é o Salvador Vamos, vamos, vamos Dizer que Ele é a solução Solução Falar que Cristo é o Salvador Vamos, vamos, vamos Dizer que Ele é a solução Vou seguindo pela estrada Já não posso mais parar Vou cantando, vou sorrindo Cristo vai me ajudar Vou seguindo pela estrada Já não posso mais parar Vou cantando, vou sorrindo Cristo vai me ajudar Cristo vai me ajudar Às vezes eu luta Vem me abater Cristo logo vem me socorrer Quem é? Às vezes eu luta Vem me abater Cristo logo vem me socorrer Quem é? Vou seguindo pela estrada, já não posso mais parar Vou cantando, vou sorrindo, Cristo vai me ajudar Vou seguindo pela estrada, já não posso mais parar Vou cantando, vou sorrindo, Cristo vai me ajudar A senhora luta, vem me abater, Cristo logo vem me socorrer A senhora luta, vem me abater, Cristo logo vem me socorrer A senhora luta, vem me socorrer A senhora luta, vem me socorrer Ah, como é bom poder cantar A senhora luta, vem me socorrer Ah, como é bom poder falar do evangelho de Jesus Este evangelho de poder Ah, que faz o crente nascer Ele pode a sua vida mudar A senhora luta, vem me socorrer Ah, como é bom poder cantar Jesus está no calvário Jesus está no calvário Em agonia Em agonia, morria Para me socorrer Para me socorrer Para me socorrer Para me socorrer Ele veio Ele veio pra te amar Ele veio pra te amar Ele veio pra te dar salvação Ele veio pra te amar Tudo isso Tudo isso pra te amar Tudo isso pra te amar Sua vida Sua vida é sua vida Ele veio pra te amar Ele veio pra me dar Ele veio pra te dar Salvação Salvação Ele veio pra te amar Ele veio pra te dar Ele veio pra te dar Salvação Ele veio pra te amar 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 Música Louvai ao Senhor Cantai o Seu bom Porque toda a terra Está cheia Da Sua glória Toda a terra está cheia Música Me dizem o Seu santo nome Proclamai entre as nações Porque a Sua misericórdia Se estende De geração Se estende De geração Hoje eu canto O Seu nome Hoje eu digo Cristo resolve Todos os problemas Deus Cristo é a solução Cristo é a solução Amém Amém Eu vivi andando por aí sem a verdade descobri uma voz suave me falou e um caminho grande descobri eu vivi andando por aí sem a verdade descobri uma voz suave me falou e um caminho grande descobri que era Jesus que no caminho estreia seguindo e era Jesus que com uma cruz no caminho e no final desse caminho eu vou ter em frente eu vou ter em frente uma cidade onde os santos vão morar e era Jesus que no caminho estreia seguindo e era Jesus que com uma cruz no caminho e no final neste caminho eu contemplei uma cidade onde os santos vão morar eu vivi andando por aí sem a verdade descobri uma voz suave me falou e um caminho grande descobri descobri e e E era Jesus que no caminho se fez e já seguindo E era Jesus que no caminho se fez e já seguindo E era Jesus que no caminho se fez e já seguindo No final deste caminho eu contemplei Uma cidade onde o canto não mora E era Jesus que não mora A mensagem é prosseguir Este amor anunciar Pai, sua causa enlouquecer Sempre com Jesus viver Caminhando por aí Porém o mundo foi levado ao matador Morreu na cruz pros meus pecados perdoar Por isso eu canto o seu amor Sua bondade Pro céu meu cruz Morais apoio preparar Música 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 Música